Hello! O vídeo de hoje vai ser muito engraçado Só que tem um convidado Que é assim, deus maravilhoso Atleta olímpico Além de tudo ele é bicampeão pan-americano Ele é recordista sul-americano E atual, quinto melhor do mundo, tá meu amor? E pra melhorar ele ainda é o meu primo Pra os íntimos é Léo, Leleu, Leozinho Leonardo de Deus Leonardo brigando Vamos ver quem chega em primeiro Léo, Léo em primeiro Vamos ver quem bate na frente Léo de Deus Léo é ouro Leonardo de Deus Novo recorde pan-americano Ele bateu a marca do Caio Caio termina em quinto É ouro pro Brasil Vem cansando nos metros finais Veio brigando Mas ele conseguiu E aí galera É um prazer estar aqui no canal da minha prima maravilhosa Pra vocês verem Ela puxou o primo mais velho, né? Beleza de família Isso E hoje a gente vai Vamos trolar Passar um trote Pra meu pai Momo Coitado Momo vai me matar E pra minha mãe Mamar Meu Deus do céu Não sei como ela vai reagir Vamos torcer Vamos ver quem começa Quem você vai primeiro É porque lá em São Paulo é Vamos lá Lá em São Paulo já é uma hora a mais Lembrando que Explicando pra vocês Fica em silêncio aí Cale a boca Vamos lá Vai começar Eu vou mostrando Os objetos aleatórios E bem curiosos Enquanto o Léo conversa Com a mãe E ele vai ter que sustentar a conversa Por um minuto e meio Um minuto e trinta Um minuto e trinta Conversando Sem ela desligar Se desligar já era Ela vai querer me matar Vamos lá Vamos ligar Tá no vídeo Vamos lá Ai meu Deus Eu tô me ligando Eu tô ligando FaceTime Mas ela vai ver a gente Não vai FaceTime tem ligação sem vídeo Bora lá Vídeo Um, dois, três e Uma mãe não atender um filho É uma coisa Pra você Não quer nem saber de mim É melhor Segunda tentativa Segunda tentativa Senão eu vou ligar pra minha irmã Oi mãe Que tá Tá fazendo o que A gente tá jantando Acabamos as músicas Exatamente Tu acha que vale uns 50 dólares Essa janta Ah de vocês Vale É É Não porque Mas você Tem mamão na janta Não 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 E tão comendo o que mais Tão comendo Arroz Farinha Batata Batata Mas vocês usam máscara pra comer Não Não usa Tu só fala não Mulher Eu hein E de sobremesa Tu não quer Uma nutelinha não Não Oh Diacho Tá com sono É Não É Tá tentando Divinhar o que É A fita métrica Tem em casa ainda mãe Que eu queria ver o negócio Quando eu chegasse Tem 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 Depois eu vou te contar uma história Mulher Então tá Então mais tarde eu ligo pra você Viu Tá bom então Tá bom Tá bom Não é É Eu tô na Tô na casa de Renata aqui Gravando um vídeo Beijo tia Beijo Tá no meu canal Tá bom então Tô aí hein Tchau Eu vou ligar com um amigo meu Calma Eu vou ligar com o meu Pro Pedro Agora eu vou ligar com um amigo meu Porque minha mãe foi Pedro E aí E aí mano De boa De boa Tá usando chapéu Aí Natal Tu tá usando chapéu aí agora De São João Não tá Não porque eu tô usando chapéu aqui Mas deixa eu te perguntar A lâmpada Lá do As lâmpadas lá da Lá da rap Tá Tem alguma queimada O que você tá falando velho Não A lâmpada da rap Tá queimada Que lâmpada Lá da rap Lá da rap Queimado velho Não Tem um monte queimado Sério É E tem fita métrica lá na rap Nossa Caralho Quase vomitei Tem ou não tem porra É sério Não sei porra Você tá chapado Caralho O que você tá falando Não cara Eu tô Tô sóbrio Eu queria saber Lá em casa tem régua também Não tem 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 régua Por quê Porque eu queria fazer um negócio Com a A calculadora Pra medir Quantos metros tem lá O apartamento inteiro Eu queria calcular lá Tô com a banana na mão Você tá em natal? Com a banana na mão Mano eu já até sei O que você deve estar fazendo O que? Passando desodorante Daquelas Daquelas brincadeiras De ficar falando a palavra Vai Vinha Aqui é o Pedrão Assim mano Não consegui É pro canal da minha prima Tá todo mundo aqui Valeu 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 Beijo Tchau Falou Tchau Pedro Falou Tchau Ó Foi Animadinho Foi muito melhor Pra minha mãe Minha mãe falou Não Não Ok Tá Vamos ver Que que momou Vai Meu Deus Ó Meu pai tá Tá aqui Minha mãe tá aqui Ele tá Na loja Movimento Assim Na loja E ele Deve estar Super ocupado E estressado Então Vamos ver Se eu consigo Eu vou rir Oi mozinho Oi mozinho Onde você tá? Eu vim tomar um café Aonde? Você tá no chão? Não É porque eu queria ver Então se você Pode comprar papel higiênico Pra mim Que acabou Só tô com rolo aqui É ruim É porque o sapinho Precisa limpar O chixi que fez Eu hein Você tá em casa? Não Eu tô comendo Uma banana Pai Aonde? Porque Eu me machuquei Comprei um band-aid Que acabou lá E eu consegui Encontrar Um na rua E agora Eu tô lavando Minha mão Com protex Que é o que eu mais gosto E aí Você tá em casa? Tô Não Vim no mercado Agora pra comprar Um leite ninho Que acabou Tá Compa aí O café Mas é porque O O mouse Lá de casa Tá com problema Você tem um Na sua casa Pra mim Prestar O que? O mouse? Fabrício 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 Tá precisando De uma luva Lembra que ele era goleiro? Aí a luva Agora tá feia Ele tá precisando De uma nova É Tá dando De uma coisa Com coisa Com coisa Não Por que não? Você quer uma pipoca? Ela é fit Tá bom Então Uma mão Formosa Que você ama Ou é papaya É papaya Mamô Mamô Eu te peguei Mamô Passei um trote Pra você Aqui pro canal Tô gravando Com o Léo Pegamos você Tivação Tá todo mundo aqui Assistindo você Abestado Vai comprar papel Higiênico Você Já que vai Comprar mamão E leite ninho Meu Deus Tá ficando doida Você ficou Preocupado Pai? Sim Tá Meio doida Né? É Deu certo Tá beba Tá beba Valeu por você Contribuir Tá bom Arrasou Mamô Ah A gente vai comer Aí agora Pitsburg Tá bom Então tá Beijo Beijo Tchau Tchau Bem que a gente Podia ligar Pra mais Será que eu ligo Pra Débora? Não Vai Ah é pra Débora Ah é pra Débora Deixa eu falar com ela Não? Ela vai Ela vai sacar Se você falar com ela Ela vai saber Turquinha tá caindo Ah mas porque eu sou assim Oi Oi mana Oi Diga Ah ficou legal Aquela foto lá Que você postou No meu Instagram Ficou bom? Ficou Mas você usou Listerine? Hã? Listerine Como assim? Não Não Tô falando com o vovó Listerine aqui É vó Palito de dente Listerine Você Você usa palito de dente Débora? Pra quê? Pra o dente Não Eu escovo E papel higiênico? O rolo Quando acaba o papel Você usa o rolo? Depende da situação Nossa senhora Vai ralar E quando você termina de 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 Flatular Ou Ou fazer o número 2 Você usa Protex? Que é isso? Protex Aquele sabonete Que você lava assim Pá Depende também da situação É Agora que você tá Tá usando Protex Com o bebê Você tem que usar Né? Sim Deixa eu te perguntar Aquele 50 50 reais Né? Que é o presente do Natal 50 reais Do presente de Natal É 50 reais Eu vou comprar 50 dólares Você vai comprar Não é pra me falar O que você vai comprar Ah Eu ia comprar Uma lata de leite ninho Não Leonardo Você não pode falar Tem que ser uma coisa Legal Ah Uma luva de goleira Legal Débora Débora Oi Oi Eu vou comprar Um sapato então Ah Eu não posso te falar Né? Léo Você tem que comprar Uma coisa Não Não pode falar Tem que ser uma coisa Aleatória Tipo uma Porta-retratos Uma base Um livro Uma base Não Leonardo Não é Você não tem que comprar Uma coisa tipo De mulher ou de homem Você tem que comprar Uma coisa aleatória Tipo um livro Uma lâmpada Um caderno Não Só que você não dá Uma lâmpada de presente Pra pessoa Uma garrafinha Um mouse de computador É legal Por quê? Pode ser Mas Né Né Eu vou medir aqui Com a fita métrica O presente aqui Que eu quero dar Uma coisa grande Hã? Do tamanho De um band-aid Débora Você ligou na minha cara Mas só que Mas só que foi Mais de um minuto e trinta Eu vi É? Foi uns três minutos Que eu tô falando Com ela aqui Ela desligou na minha cara Fica brava Oi Oi Por que que você Desligou na minha cara? Porque eu não tô entendendo nada Do que você tava falando Não é nada Foi de lâmpada Eu tô gravando Eu tô gravando pro canal de Renata Que você foi pega Trolada Prima Você caiu Uma merda Eu tô entendendo nada Uma lâmpada Você tá usando Licerine Você usa palito de dente É o que? Você caiu Direitinho Você caiu Direitinho Fraca Vai assistir no canal Aqui Não tô me entendendo nada Então tá Beijo Beijo Prima Tchau Tchau Por mim É uma da minha família Você viu que minha Minha mãe era só não Sim E minha irmã Desligou na minha cara Os amigos já falam Você tá chapado? É É isso aí Vou ligar pro meu irmão Já que me autorizaram Vou ligar pro meu irmão Oi 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 Amém Fofo Onde você tá Digo Onde é que você tá Na minha residência Ah Você bem que podia vir Na minha residência Pra gente comer Nutella Mas Não Mas Antes de você vir Passa desodorante Tá Por favor Ah é Por quê? Porque o sapinho gosta De homens cheirosos Que sapinho? O sapinho que usou O seu protex Em casa Não tô Tô dizendo não Por que não? Não Peraí Eu comprei banana Ela tá linda Já dá pra gente Comer Digo Digo Alô Oi Desligou Será que ele se tocou? Maia Digo Por que você desligou Eu não desliguei não Ficou mudo Eu tô ouvindo você Você não me ouviu Ficou alô Alô Oh meu Deus E eu que achei Que tinha ficado mudo Deixa eu falar Tá engraçada Maia Tô engraçada É só É Porque Escuta O que eu vou falar Eu cheguei em casa Aí tu me liga Tá onde? Porque eu podia vir Na minha casa Comer Nutella Você Tô Ficou garante Porque eu sabia Não sei o que Daqui eu vou ter Desaparando Até vai Tô Comer O que é que tem? Mas o melhor Deixa eu falar Comprei seu presente De Natal Mas você não sabe Que é uma luva De goleiro Vamos fazer o seguinte Eu comprei Pipoca Fit A gente pode comer Pipoca Fit Pipoca Mas deixa pra lá O papel higiênico acabou Eu vou ter que ir lá comprar Meu psiquiatra Meu psiquiatra Digo Você caiu No meu trote Aqui pro canal Ah Futeu Eu tô com ela Aqui Gravando pro canal Tá apestado Tava acreditando Em tudo Olha aí Olha aí E a Renata E a Renata Tá tirando onda Na nossa cara Olha Atenção Você aqui Gostou Digo De participar Adorei Adorei É o canal da minha irmã Isso Eu amo muito Ah Também Pois um beijo Caiu direitinho Você é o cúmplice Eu sou Rapaz Eu tô aqui A minha irmã também Os irmãos são tudo Atestados Tudo cai Você vai assistir No canal Ah é E quem tá A gente tá Tá todo mundo Aqui A plateia Aqui Tem mais de 50 pessoas Isso aqui A família Toda aqui Trolando você Legal Um abraço Pra toda a família Beijo Primo Beijo Digo Saudade Saudade Tchau Tchau Uhul Fomos muito bem E aí galera Gostaram Finalizo o vídeo Pro meu canal Todo mundo tem que finalizar É É Vai Fala Vocês gostaram da experiência Eu acho que Tá na hora agora De todo mundo Nesse Natal Nesse Ano Novo Trollar alguém da família E então Se você gostou do vídeo Curte lá Se inscreve no canal Da Renatinha Regley E acompanha Ser só mais um dos Outros vários Que ela vai fazer De entretenimento Com vocês E fiquem ligados E vamos com tudo Que ela tá Vamos subir alto Vamos fazer sucesso Arrasou Além de nadador Atleta olímpico Ele também é artista Cala a boca Espero muito Que vocês tenham gostado Curtam aqui Esse vídeo Se inscrevam no canal E aqui embaixo Estão minhas redes sociais Para vocês continuarem Me acompanhando Até o próximo vídeo Um beijo É cheiroso Tchau Tchau Valeu galera Beijo Ai Bateu Você machucou Machucou